Olá, desenvolvedor! Aqui em nosso canal, nós falamos de muita tecnologia, mas também de temas que vão além da nossa área tech e que de alguma forma impactam no nosso dia a dia. E esse é o caso deste vídeo que nós falaremos sobre folha de pagamento, uma demanda de boa parte das empresas e que pode cruzar com o seu caminho na hora do desenvolvimento de um ERP, por exemplo. Pronto para entender como é, como funciona e saber todos os detalhes e informações importantes de uma folha de pagamento? Então, é só clicar no botão inscrever-se aqui embaixo e continuar comigo, depois da vinheta, claro. A legislação exige que as empresas emitam a folha de pagamento e isso está descrito no artigo 225 do decreto 3048 de 1999. A folha de pagamento é um documento indispensável para empregadores e empregados e nela deve constar os valores dos salários pagos aos funcionários, incluindo todos os descontos ou valores a mais, como horas extras, benefícios, comissões, bônus, tributos, faltas, atrasos e tudo mais. Sobre o seu funcionamento, não existe um modelo padrão oficial que deve ser seguido, mas a folha de pagamento deve conter obrigatoriamente todos os dados importantes sobre as atividades dos colaboradores ao longo do mês, tudo traduzido em valores, claro. Como dados indispensáveis, nós temos o nome do colaborador, o cargo, a frequência, incluindo as horas trabalhadas e as horas contratadas, descontos de encargos e proventos, valor líquido que o colaborador irá receber, forma e a data de pagamento. Manter uma folha de pagamento, além de ser obrigatório, tem grandes vantagens para os colaboradores e também para as empresas. Para o colaborador, ela é a garantia de registro de tudo o que lhe é devido e foi pago sem nenhum erro ou injustiça. O lerite também serve para comprovar a renda em casos de financiamento, créditos e programas governamentais, além de comprovar o pagamento do INSS ser um documento super importante para dar entrada no pedido de aposentadoria. Para a empresa, a principal importância da folha de pagamento é o controle financeiro. Com ela, os gestores conseguem ver exatamente quanto se está investindo em um colaborador, já que esse valor vai além do seu salário. Esse documento também comprova o recolhimento de impostos e do INSS, mantendo o negócio em dia com as obrigações fiscais e as leis trabalhistas. O primeiro passo é determinar qual é a classificação e a ocupação de cada colaborador. Isso é muito importante porque, dependendo da função e do cargo do funcionário, o cálculo pode variar. Agora é a hora de analisar as horas trabalhadas de cada um dos seus colaboradores. É importante ter uma forma de controlar os horários do seu funcionário e se o contrato é baseado em horas trabalhadas. Existem softwares e aplicativos bastante eficazes que podem fazer isso, mas o método fica a cargo de cada empresa. Na hora do cálculo, devem entrar as horas trabalhadas, horas adicionais, horas extras, atrasos, faltas e o DSR, o Descanso Semanal Remunerado. Lembre-se também de verificar se as faltas podem ser justificadas, como atestados médicos, por exemplo. Com esses dados em mãos, o cálculo deve ser feito usando o salário acordado entre as duas partes, como base, e aplicando os proventos e descontos. Existe a possibilidade de contratar esse serviço caso você não queira ou não tenha tempo de fazê-lo. Para as empresas que contam com ajuda contábil, uma cópia da folha de pagamento deve ser enviada ao escritório. Bora entender quais os principais proventos e descontos para tornar essa parte do cálculo um pouco mais clara? Começando pelos proventos, que são os valores pagos aos colaboradores, o que se soma? O provento mais importante de todos é o salário, que consiste no valor combinado entre o empregado e o empregador, para a prestação dos seus serviços, respeitando o salário mínimo estipulado pelos órgãos oficiais. Ele pode ser pago mensalmente, quinzenalmente ou semanalmente, mas o pagamento mensal é o mais comum ainda. A hora extra é outro provento comum na hora de fazer a folha de pagamento. Seu cálculo depende da categoria em que o trabalhador se encaixa e consultar um contador para verificar essa informação é a melhor alternativa. Também existem três tipos de adicionais que podem ser acrescidos ao salário. O noturno, de periculosidade e insalubridade. O adicional noturno é pago quando o colaborador trabalha entre 10 e 5 da manhã. O valor padrão é de 20% sobre o salário na hora de fazer a folha de pagamento. O adicional de periculosidade é um acréscimo de 30% que o colaborador recebe se tiver em exposição permanente a agentes químicos, inflamáveis ou explosivos. Já o adicional de insalubridade diz respeito a atividades que, de alguma forma, colocam a saúde desse colaborador em risco, podendo acrescentar 10%, 20% ou 40% do seu salário. Fechando a lista dos proventos mais comuns, pela CLT, temos a regulamentação de férias remuneradas. Ou seja, o trabalhador não deixa de receber enquanto está de férias. E, nesse valor, ainda é acrescido 1 terço do valor do salário mínimo. Passando agora para os principais descontos que entram na folha de pagamento, nós temos... As faltas. Em um cálculo, deve ser proporcional ao valor do salário mínimo, dividido pela quantidade de dias faltantes. Algumas faltas são justificadas por leis, como luto, licenças médicas... Mas as não justificadas podem ser punidas com esse desconto e com o desconto do descanso semanal remunerado. Outro desconto que pode ser feito nesse sentido é o referente a atrasos. Eles devem ser calculados proporcionalmente aos minutos ou horas que esse colaborador esteve ausente. Além dos descontos relacionados à frequência, temos descontos fiscais previstos em lei. Um deles é o Imposto de Renda Retido na Fonte, ou IRRF. Nesse caso, é descontada uma porcentagem do salário do colaborador, com uma alíquota que varia de acordo com o valor pago para seu salário. Pelo menos 7,5% são descontados e essa porcentagem pode chegar a 27,5%. Temos também o INSS, que é o valor que o colaborador receberá quando se aposentar ou precisar se afastar por motivos de doença. Essa alíquota muda todos os anos e o empregador deve consultar o valor ao fazer o planejamento anual e aplicar em todos os meses a sua folha de pagamento. Por fim, temos o FGTS, que não é um desconto propriamente realizado no pagamento do colaborador, mas que deve ser calculado e contemplado na folha de pagamento. Esse tributo é, na verdade, descontado da empresa. Sua alíquota é de 8% sobre o salário bruto dos colaboradores convencionais e 2% sobre o salário dos jovens aprendizes. Com o projeto SPED e a digitalização dos serviços governamentais, a folha de pagamento também migrou para um sistema online chamado de E-Social. É através desse sistema que a folha de pagamento deve ser enviada obrigatoriamente, junto com diversas outras obrigações e documentos de rotina. Então, é crucial que os empregadores e as empresas se atentem a essas demandas. Como uma das nossas missões é otimizar negócios através da tecnologia, Nós temos um software que automatiza todos os processos e pode facilitar a sua vida e a dos seus clientes na hora de realizar a folha de pagamento e outras obrigações do E-Social também. Com a nossa solução E-Social, você economiza até 70% de tempo de implementação do seu módulo E-Social e nunca mais se preocupa com as atualizações. Veja mais detalhes no link que está na descrição aqui desse vídeo. E para não perder nenhum outro conteúdo relevante como este, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Até a próxima, desenvolvedor!